Durante seis anos de casamento, este homem acreditava que sua esposa era a mulher da sua vida, mesmo quando as brigas e o distanciamento começaram. Até o dia em que decidiu fazer uma surpresa e voltou para casa mais cedo. Ao abrir a porta do quarto, sua vida virou um pesadelo. Lá estava sua esposa, nos braços de outro homem, na cama que haviam compartilhado por anos. Seu casamento desmoronou em segundos. Ferido e furioso, ele pediu o divórcio e tentou seguir em frente. Mas sua ex-esposa, tomada pela raiva, não iria deixar isso acabar assim. Hey, Reddit. Sou um leitor de longa data, mas hoje finalmente tenho minha própria história para compartilhar. Queria apostar isso há meses, mas, sinceramente, minha vida estava tão bagunçada que mal tive tempo de respirar, muito menos de escrever sobre isso. Agora que tudo finalmente se resolveu, posso compartilhar o que aconteceu comigo, e talvez isso ajude alguém a evitar a mesma situação. Deixe-me me apresentar. Sou um cara de 36 anos, que foi casado com Caroline, de 35, por aquilo que eu achava que seria para sempre, mas acabou sendo 6 anos da minha vida que nunca vou recuperar. Nosso casamento não era terrível. Pelo menos era isso que eu continuava dizendo a mim mesmo. Nós nos conhecemos pelo Instagram, e eu realmente pensei que tinha ganhado na loteria. Ela era linda, engraçada e parecia perfeita. Eu estava muito atento às bandeiras vermelhas, porque minha infância foi bem complicada. Minha mãe era seriamente f*** com meu pai. Estou falando de brigas aos gritos às 3 da manhã, pratos voando pela sala, e meu pai aguentando tudo porque nos amava e não queria sair de casa. Então, pode apostar que fiquei em alerta enquanto namorava Caroline. Passei 2 anos analisando cada pequeno detalhe que ela fazia, observando como ela tratava os garçons, como lidava com o estresse, como gerenciava dinheiro, basicamente, tudo o que você deve verificar antes de se comprometer com alguém. E honestamente, ela passou em todos os testes com louvor. Era paciente, gentil, generosa, tudo o que minha mãe não era. Então, achei que tinha feito meu dever de casa, analisado tudo direito, e encontrado uma boa mulher. Lembro até de ter dito ao meu melhor amigo que finalmente tinha quebrado o ciclo de c*** na minha família. Cara, como eu estava errado sobre isso. Mas chegarei a essa parte depois. Tivemos um casamento lindo, compramos uma casa pequena e agradável nos subúrbios e começamos o que eu achava que seria nosso felizes para sempre. Mal sabia eu que estava entrando em um pesadelo, só que em um horário diferente do que eu tinha vivido na infância. As coisas começaram a cair ladeira abaixo cerca de dois anos depois, e quando digo ladeira abaixo, foi de verdade. Passamos de casal invejado por todos para ter brigas enormes todo mês, pontualmente. E sempre por coisas estúpidas, como louça na pia, eu trabalhando até tarde, ela passando muito tempo com as amigas, ou até mesmo por causa dos programas de TV que assistiríamos. Eu estava me matando para tentar manter nosso casamento, porque acreditava de verdade que podíamos consertar as coisas. Quero dizer, essa era a mulher que costumava deixar bilhetinhos na minha lancheira e me surpreender com viagens de fim de semana. Não conseguia entender como havíamos passado disso, para ela gritando comigo por eu ter comprado a marca errada de café. Sou do tipo que acredita em consertar as coisas em vez de jogar fora, então, sugeri terapia de casal. Na verdade, implorei por isso. Encontrei um terapeuta muito bom que se especializava em casais, marquei todas as consultas, e até paguei do meu próprio bolso. Já que Caroline disse que, era ideia minha, meu custo. Fomos exatamente a uma sessão, e meu Deus, isso se tornou um desastre. O terapeuta começou a apontar alguns problemas de comunicação, sugerindo que talvez a forma como Caroline lidava com conflitos não fosse saudável. Ela perdeu completamente o controle. Começou a chorar, disse que o terapeuta estava atacando ela, e se recusou a voltar. Chamou o terapeuta de charlatão e disse que eu estava tentando fazê-la parecer louca. Depois, descobri que o pai dela tinha morrido pouco antes de as brigas começarem a ficar feias. Tentei ser compreensivo com isso, o luto faz coisas estranhas com as pessoas. Mas ela não queria falar sobre isso, não buscava ajuda, só ficava mais irritada e distante. Ela nunca ficou física ou quebrou coisas, mas, cara, as brigas dela podiam acordar o bairro inteiro. Nossos vizinhos chegaram a chamar a polícia uma vez porque acharam que alguém estava sendo espancado, mas era só Caroline gritando comigo por eu ter esquecido de pegar a roupa dela na lavanderia. Eventualmente, caímos em uma rotina estranha em que éramos basicamente colegas de quarto que às vezes tinham sexo. Acordávamos, íamos trabalhar, voltávamos, jantávamos assistindo TV, e íamos dormir. E repetíamos isso. As brigas ficaram menos frequentes, mas só porque mal conversávamos. Eu ainda estava estupidamente apaixonado por ela. Não é patético? Continuava pensando nos nossos primeiros dias, convencido de que, se tentássemos o suficiente, poderíamos voltar àquilo. Acreditava nos votos de casamento. Aquela parte de na alegria e na tristeza. Acho que esqueci que renunciar a todos os outros também fazia parte dos votos, mas vou chegar nessa parte. Talvez eu devesse ter visto os sinais, mas fui criado para acreditar que o casamento é sagrado. A menos que alguém esteja sendo agredido ou traído, você deve persistir e trabalhar nisso. Bem, acontece que uma dessas barreiras estava logo à frente, e eu nem fazia ideia do que estava por vir. Vou explicar como tudo desmoronou. Trabalho em um emprego corporativo entediante. Nada de especial, apenas uma posição de nível médio, empurrando papéis e participando de reuniões intermináveis. Aquele tipo de trabalho onde você é importante o suficiente para viajar, mas não importante o suficiente para voar de primeira classe. Foi enviado para uma exposição de negócios em outro estado. Era para ficar lá por quatro dias, agradando clientes e fingindo interesse em apresentações de PowerPoint. Aqui é onde minha vida decidiu dar uma guinada drástica. Três dias depois do início da exposição, nosso escritório na cidade teve uma grande crise. Algo sobre servidores travando e perda de dados de clientes. Situação típica de emergência corporativa. Meu chefe chamou todos de volta antes do previsto, e sendo o funcionário dedicado que sou, ou talvez sou um idiota, você decide, imediatamente reservei o primeiro voo de volta para casa. Eu tinha essa ideia romântica e boba na cabeça. Sabe aqueles filmes em que o marido surpreende a esposa e eles têm uma reunião mágica? Sim, eu realmente pensei que isso aconteceria. Passei toda a corrida de Uber do aeroporto planejando a surpresa. Parei em uma floricultura chique e comprei as flores favoritas dela. Essas orquídeas roxas caras, que ela sempre dizia lembrar nosso primeiro encontro. Até peguei um vinho e aqueles chocolates finos que ela gosta. Estava pensando que talvez isso pudesse ser um recomeço para nós. Tínhamos estado muito distantes ultimamente, apenas seguindo a rotina, e achei que esse gesto espontâneo pudesse lembrá-la do motivo pelo qual se apaixonou por mim. Cheguei em casa por volta das 14 horas, sentindo meu melhor marido do mundo com minhas flores e chocolates. A casa parecia normal. O carro dela estava na entrada, o que fazia sentido, já que ela trabalhava em casa às quintas-feiras. Lembro-me de ter notado algumas coisas estranhas. Como a playlist favorita dela tocando alto no andar de cima, que ela só colocava quando estava de muito bom humor. Havia duas taças de vinho na pia, mas imaginei que ela tivesse recebido alguma amiga para o almoço ou algo assim. Deus, como eu era ingênuo. Subi direto para o nosso quarto, animado para surpreendê-la. A música ficava mais alta, e eu podia ouvir outros sons também, mas meu cérebro não processava o que eles significavam. Sabe aquele momento em filmes de terror em que todos gritam para o personagem não abrir a porta? Eu era esse personagem. Girei a maçaneta, empurrei a porta do meu próprio quarto, e meu mundo desabou. Cada memória feliz, cada momento de confiança, cada eu te amo, tudo virou cinzas naquele segundo. O que vi naquele quarto ficará gravado na minha mente até o dia em que eu morrer. Lá estava a minha esposa. A mulher passei seis anos amando, apoiando, e construindo uma vida, debaixo de algum cara aleatório em nossa cama. A mesma cama onde falamos sobre ter filhos um dia. A mesma cama onde eu a consolei quando seu pai morreu. Ela nem tentava fazer silêncio, continuava como se eu nem existisse. Como se nosso casamento não significasse absolutamente nada. As flores que comprei caíram no chão enquanto eu ficava ali como um completo idiota, vendo-os se mexerem como baratas quando você acende a luz. O cara, e nunca vou esquecer isso, teve a ousadia de tentar simplesmente passar por mim como se eu fosse um porteiro qualquer. Ele tentava desesperadamente colocar as roupas, derrubando coisas por todo lado, e eu simplesmente surtei. Talvez tenha sido vê-lo com a minha esposa, ou talvez a forma como ele achava que poderia simplesmente sair depois de destruir meu casamento, mas algo em mim quebrou. Antes mesmo que eu percebesse o que estava fazendo, minha mão estava em volta do pescoço dele. Não apertando para matá-lo nem nada, mas definitivamente deixando claro que ele não sairia assim. Acabei dando dois socos nele. Dois socos pesados, como em uma novela dramática. O rosto dele passou de assustado para irritado em um instante, como se realmente fosse me enfrentar na minha própria casa depois de ser pego com minha esposa. Dá para acreditar na audácia? Na falta total de respeito? Aposto que ele nem sabia que Caroline era casada. Ela provavelmente contou alguma história furada sobre estar solteira ou separada. Provavelmente ele achou que eu era algum ex-namorado maluco ou algo assim. Soltei ele antes que as coisas escalassem. Não porque eu estivesse com medo, mas porque naquele momento, percebi que esse sujeito patético não valia uma acusação de agressão. Não foi ele quem fez promessas para mim. Não foi ele quem prometeu me amar e me cuidar até que a morte nos separasse. Ele era apenas mais um idiota que não conseguia manter as calças no lugar. A verdadeira traição ainda estava naquele quarto, provavelmente pensando em como mentir para sair daquela. Quando me virei para Caroline, meu corpo inteiro tremia. Lá estava ela, a mulher a quem eu dei tudo durante seis anos, atrapalhada com o sutiã, como se aquilo fosse apenas uma pequena inconveniência no dia dela. As orquídeas roxas que comprei estavam espalhadas pelo chão, provavelmente esmagadas pelos pés daquele cara enquanto corria. Fiquei ali parado, observando-a se arrumar no espelho, o mesmo espelho que pendurei para ela no último Natal porque disse que tinha uma iluminação melhor. Ela estava levando o tempo dela, como se não tivesse acabado de destruir nosso casamento, apenas ajeitando o cabelo, evitando meus olhos no reflexo, agindo como se não tivesse acabado de destruir tudo o que construímos juntos. Quer saber o que essa mulher, que peguei literalmente no ato de traição, teve a coragem de dizer? Ela me olhou com uma expressão irritada, como se eu fosse algum vendedor de porta em porta que interrompeu seu dia, e disse, por que você está de volta? Nenhum desculpa, ou, eu posso explicar, ou qualquer coisa mínima de decência humana. Nada. Ela estava realmente irritada porque eu tive a audácia de voltar para casa cedo e pegá-la traindo. Na nossa cama, na nossa casa, que compramos juntos. Pela qual eu paguei a maior parte da hipoteca. Nunca quis tanto bater em alguém na vida. Minha mão estava tremendo, lembrando como foi bom bater no seu amante. Mas eu apenas fiquei ali, paralisado, enquanto ela tinha a ousadia de murmurar, você não deveria estar de volta, como se isso fosse de alguma forma minha culpa. Como se eu tivesse feito algo errado por voltar mais cedo. Como se eu devesse ter ligado antes para marcar um horário conveniente para pegá-la traindo. A audácia absoluta dessa mulher. Seis anos de casamento, e é isso que significava para ela. Uma pequena inconveniência na tarde de diversão. Sabe o que é mais doentio? Pude ver nossa foto de casamento bem ali na mesinha de cabeceira enquanto tudo isso acontecia. A mesma mesinha onde ela colocou o café da manhã que eu levei para ela na cama no último fim de semana. No mesmo quarto onde ela dizia estar cansada demais para sexo nos últimos três meses. Enquanto isso, ela claramente tinha muita energia para esse cara aleatório. Fiquei ali parado como um idiota, minha mente revivendo cada noite que ela me dizia estar trabalhando até tarde. Cada vez que ela mencionava uma noite das garotas, cada vez que ela dizia que ia visitar a mãe. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quantos outros homens tinham estado na minha cama? Eu estava prestes a descobrir por que Caroline ainda não tinha terminado de falar. Nem de longe. E então essa mulher, essa peça rara, perdeu completamente o controle. Começou a gritar comigo como se eu fosse o responsável por destruir nosso casamento. Você não deveria estar de volta, ela berrou, o rosto ficando vermelho e manchado, como acontecia nas nossas brigas. Isso é culpa sua. Se você tivesse me avisado que estava voltando, nunca teria visto isso. A ginástica mental que essa mulher fez poderia lhe render uma medalha de ouro olímpica. Ela realmente teve a audácia de me culpar por ter pego ela traindo. Mas, espere, fica ainda pior. Eu te pedi por um relacionamento aberto e você disse não. Ela gritou, como se isso de alguma forma justificasse o que ela fez. Sim, ela tinha me pedido uma vez, durante uma conversa bêbada seis meses atrás, e eu disse não porque acreditava na monogamia. Aparentemente, na mente distorcida dela, isso significava que ela deveria fazer de qualquer jeito. Eu tenho necessidades, ela continuou gritando, como se eu fosse um monstro por esperar lealdade básica da minha esposa. Eu tentei fazer as coisas sem te machucar. A insanidade absoluta dessa declaração. Ela tentou me trair de maneira gentil. Nossa, que consideração dela. Algo em mim quebrou. Seis anos de amor, confiança e dedicação reduzidos eu tenho necessidades. Cada beijo, cada eu te amo, cada momento que compartilhamos, tudo uma farsa. Cruzei o quarto em três passos, minha mão tremendo de raiva. Agarrei-a pela gola da camisa, a mesma camisa que comprei para ela de aniversário no mês passado, e levantei o punho. Eu queria machucá-la como ela me machucou. Queria que ela sentisse algo, qualquer coisa, qualquer coisa que correspondesse à dor rasgando o meu peito. Mas então vi o medo nos olhos dela. Medo real, genuíno. E mesmo que ela tivesse acabado de destruir tudo em que eu acreditava, mesmo que ela tivesse mostrado que nosso casamento era uma mentira, eu não consegui fazer isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Me recusei a ser essa pessoa. Meu pai costumava olhar para minha mãe com esse mesmo medo, e eu jurei que nunca colocaria essa expressão no rosto de ninguém. Então soltei a camisa dela e dei um passo para trás. Meus punhos ainda estavam cerrados, mas abaixados. A parte sombria de mim ainda deseja que eu tivesse cedido a raiva, só para fazê-la sentir uma fração da minha dor. Mas estou feliz por não ter feito. Não porque ela não merecesse, mas porque eu mereço ser melhor do que me tornar aquilo que sempre temi. Lá estava eu, parado no meu próprio quarto, cercado por orquídeas roxas esmagadas, encarando uma estranha vestindo o rosto da minha esposa. A mulher que costumava me dar um beijo de despedida todas as manhãs agora estava ali, dizendo que era minha culpa por não ter avisado antes de descobrir o caso dela. No segundo em que soltei a camisa, essa mulher mudou de personalidade mais rápido do que um canal de TV. De repente, ela não estava mais assustada. Não. Agora ela era vítima de tudo isso. Você ia me bater? Sério? Ela gritou enquanto eu me afastava. É por isso que eu não te amo mais. Você nem é um homem de verdade. Ela continuou. A voz dela me seguia pelo corredor, despejando todos os insultos que conseguia pensar. Seis anos de casamento, e ela estava tentando me provocar para que eu me tornasse o vilão dessa história. Muito conveniente como ela passou de tremer de medo para gritar insultos ao homem que, segundos atrás, ela alegava que estava prestes a agredi-la. Foi só quando conversei com meu amigo mais tarde naquela noite que tudo fez sentido. Ela queria que eu agredisse. Dá para acreditar nisso? Ela queria que eu perdesse a cabeça desse algo que ela pudesse usar contra mim. Transformar-se de esposa traidora em esposa p***a. Provavelmente ela já tinha tudo planejado. Ela correria para a polícia com o rosto machucado, choraria sobre o marido p***a, e sairia com metade dos meus bens e pensão mensal. A mesma mulher que costumava me levar sopa quando eu estava doente agora estava tentando me manipular a cometer violência doméstica. A manipulação era quase impressionante, de uma maneira meio doentia. Eu precisava sair daquela casa. O lugar todo cheirava traição, e falo isso literalmente. Os perfumes e colônias estavam misturados no nosso quarto, nos nossos lençóis, no ar. A mesma cama onde eu abraçava durante crises de ansiedade agora estava contaminada com o cheiro de outro homem. Peguei minha carteira e minhas chaves e saí dirigindo. Acabei na casa do meu amigo Mark. Graças a Deus pelo Mark. Ele olhou para minha cara e já trouxe o uísque. Mark já tinha se divorciado antes, então sabia exatamente pelo que eu estava passando. Ele foi direto ao ponto. Eu precisava de um advogado o quanto antes. Mas aqui está o pior, eu ganhava seis dígitos enquanto Caroline trabalhava meio período em uma boutique, basicamente brincando de ter uma carreira. No meu estado, isso significava que eu provavelmente teria que pagar pensão para essa mulher que me traiu. A mesma mulher que teve outro homem na nossa cama poderia acabar esvaziando minha conta bancária todo mês. O sistema de justiça é engraçado assim. Você pode ser a pessoa traída e ainda ter que pagar por isso. Mas Mark, esperto como é, apontou que a infidelidade poderia alterar o cálculo da pensão. Documente tudo, ele disse. Cada mensagem, cada e-mail, cada recibo, qualquer coisa que prove que ela estava te traindo. Finalmente, uma boa notícia nesse show de horrores. Talvez eu não precisasse bancar os encontros com o amante dela. Mesmo assim, minha cabeça estava girando. Naquela manhã, eu era um homem feliz, planejando uma surpresa para minha esposa. Agora, eu estava sentado na sala do meu amigo, pesquisando advogados de divórcio, e tentando não vomitar toda vez que lembrava do que tinha presenciado. Não havia absolutamente nenhuma chance de eu tentar consertar as coisas com ela. Posso ser ingênuo o bastante para comprar flores caras para uma esposa infiel, mas não sou idiota o suficiente para perdoar uma. Enquanto estava na casa do Mark tentando processar tudo, meu celular começou a vibrar sem parar. Caroline aparentemente decidiu que, já que não podia me manipular pessoalmente, tentaria me destruir por mensagens de texto. E meu Deus, vocês não acreditariam nas coisas que essa mulher me mandou. Essa era a mesma mulher que, na semana passada, me enviava emojis fofos de coração e mensagens dizendo eu te amo. Agora, ela estava enviando comparações detalhadas da minha virilidade em relação ao parceiro dela. Ela realmente se deu ao trabalho de escrever, com detalhes explícitos, como ele era melhor na cama do que eu, como ele a satisfazia de maneiras que eu nunca conseguiria, como ela estava fingindo na cama todos esses anos. Ela me enviou um verdadeiro romance sobre todas as minhas inadequações sexuais, completo com medidas e avaliações de desempenho, como se estivesse escrevendo uma avaliação ruim para restaurante no Google. Ela ainda teve a audácia de me dizer que o cara tinha estragado para outros homens, como se eu fosse querer ela de volta depois de pegá-la traindo na nossa própria cama. Mas a melhor parte? Ela estava furiosa por eu ter estragado o momento dela. Dá para acreditar nisso? Ela estava brava comigo por eu ter interrompido o caso, como se eu devesse ter dado privacidade a eles. Me chamou de egoísta por ter voltado para casa mais cedo sem avisar, dizendo que eu destruía a chance dela de ser feliz de verdade. A ginástica mental que essa mulher fazia impressionaria até juízes olímpicos. Graças a Deus que Mark estava lá, porque ele imediatamente me disse para fazer capturas de tela de tudo. Documente, 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 ele repetia. E cara, ele estava certo. Nenhum minuto depois de sua épica série de mensagens sobre o parceiro incrível e as minhas supostas falhas, eu vi aquelas bolhas de mensagem começarem a sumir uma por uma. Sim, ela finalmente percebeu que confessar adultério por escrito talvez não fosse a ideia mais inteligente quando seu marido ganha cinco vezes mais do que você e o divórcio está no horizonte. Depois de apagar todas as provas do caso, ela passou a enviar apenas insultos comuns, me chamando de todos os nomes possíveis, mas evitando cuidadosamente qualquer menção às atividades da tarde. Era impressionante como ela passou de se gabar do caso para fingir que nunca havia acontecido. Ver aquelas mensagens sumirem em tempo real foi como assistir alguém limpando uma cena de crime. Pena que ela não sabia que eu já tinha capturado tudo. Ela pode ter deletado as mensagens, mas não podia pagar a verdade ou as fotos que agora estavam armazenadas no rolo da câmera do meu celular, prontas para mostrar a um juiz de divórcio exatamente porque eu não deveria pagar um centavo de pensão. Mark se mostrou uma mina de ouro em conselhos sobre divórcio naquela noite, entre goles de uísque. Ele me orientou em tudo o que eu precisava fazer, desde proteger minhas contas bancárias até coletar provas. Mal dormi naquela noite, apenas revivia tudo em minha cabeça enquanto rolava a tela do celular em busca de advogados de divórcio. As duas semanas seguintes foram um borrão de consultas com diferentes advogados. Alguns pediam adiantamentos que custavam mais que meu carro. Outros pareciam ter passado na prova da ordem por um fio. Finalmente, encontrei esse cara, Lucas, um advogado que realmente parecia se importar com o meu caso, e não exigia que eu vendesse um rim para pagar seus honorários. Quando mostrei a Lucas as capturas de tela do surto de mensagens de Caroline, junto com as fotos do estado em que encontrei nosso quarto, ele sorriu e disse que tínhamos um bom caso para minimizar ou até eliminar a pensão alimentícia. Mas ele também foi realista. Avisou que os juízes em nosso estado tendem a favorecer o cônjuge que ganha menos, independentemente do motivo do término do casamento. Ainda assim, prometeu lutar com unhas e dentes por mim. Honestamente, só ter alguém do meu lado que sabia o que estava fazendo foi a primeira coisa boa que aconteceu desde que esse pesadelo começou. Então veio a parte divertida, notou ficar Caroline com os papéis do divórcio. Quer saber o que essa mulher fez? Ela evitou o oficial de justiça por três semanas. Mudou sua rotina, fingiu não estar em casa, até a mãe dela disse ao oficial que ela tinha se mudado. O oficial finalmente conseguiu pegá-la saindo de uma aula de yoga, provavelmente o único exercício honesto que ela havia feito em meses. Mesmo assim, ela demorou os 30 dias completos permitidos por lei para responder. Uma jogada esperta. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, arrastando tudo o máximo possível, porque sabia que eu pagava lucas por hora. E nossa, quando as audiências começaram, Caroline se transformou na rainha das merdas mesquinhas. Esqueceu de trazer documentos obrigatórios para as reuniões, chegou atrasada a todos os compromissos, alegou que não encontrava extratos bancários que eu sabia que ela tinha, exigiu inventários detalhados de tudo na casa, até a última colher. O advogado dela continuava enviando propostas de acordo ridículas. Ela queria a casa, todas as minhas economias de aposentadoria, e ainda queria pensão. A audácia dessa mulher que eu peguei traindo pedir metade das minhas economias para a aposentadoria. A parte mais revoltante? Já estávamos separados há meses nesse ponto. Ela ainda estava havendo amante. Sim, descobri isso através de amigos em comum. Ela estava vivendo sua melhor vida enquanto fazia o possível para tornar a minha um inferno. Cada vez que chegávamos perto de um acordo, ela mudava de ideia ou surgia com novas exigências. Era como se ela tivesse prazer em me ver gastar dinheiro com honorários advocatícios. Cada vez que Lucas precisava responder a mais uma proposta absurda dela, eu podia praticamente ouvi-la rindo a caminho do quarto do namorado. Enquanto Caroline fazia o possível para arrastar o divórcio e esvaziar minha conta bancária, tentei voltar à cena de encontros. Não foi meu momento de maior orgulho, mas passei por uma fase de ficar com mulheres aleatórias de aplicativos de namoro. Baixei Tinder, Bumble, todos esses. Tive algumas aventuras de uma noite, tentando me convencer de que isso era seguir em frente, mas cada manhã seguinte era pior que a anterior. Cada encontro sem significado só me lembrava porque eu havia dito não quando Caroline sugeriu um relacionamento aberto. Esse estilo de vida simplesmente não era para mim. Sempre fui o tipo de cara que quer acordar ao lado da mesma pessoa todas as manhãs, compartilhar piadas internas, e construir uma conexão real. A cena de sexo casual me deixava vazio por dentro, como se eu estivesse tentando preencher um buraco com a peça errada. Precisava de outra coisa para ocupar minha mente além do trabalho, papéis do divórcio, e das decepções dos encontros. Antes de Caroline aparecer e a vida enlouquecer com semanas de trabalho de 60 horas e brigas mensais, eu era um grande leitor, do tipo que fica acordado a noite toda para terminar um livro. Então, num sábado, em vez de ficar passando o dedo em aplicativos de namoro ou checando e-mails do meu advogado, decidi visitar uma pequena livraria indie no centro da cidade. Sabe do tipo, chão de madeira rangendo, aquele cheiro incrível de livros velhos, gatos dormindo nas janelas. Eu estava na sessão de ficção científica, me sentindo completamente perdido, porque aparentemente o gênero inteiro tinha evoluído enquanto eu tentava salvar meu casamento. Eram livros grossos com títulos que eu nem conseguia pronunciar, séries com até 15 livros. Eu devia estar com uma expressão patética, olhando as prateleiras com uma cara de confusão, porque uma mulher ao meu lado riu. Não de forma rude, mas com um som suave e divertido. Ela segurava um livro enorme que poderia ser usado como arma. Quando me virei para olhar, ela sorriu e perguntou se eu precisava de ajuda. Disse a ela que estava procurando uma boa ficção científica, mas não tinha ideia de por onde começar. Daqui a pouco, estávamos sentados em cadeiras confortáveis num canto, e ela me dando uma aula intensiva sobre a ficção científica moderna. Ela era apaixonada por isso. Seus olhos brilhavam quando mencionava seus livros favoritos, e ela tinha esse hábito adorável de prender o cabelo atrás da orelha quando se empolgava com uma série em particular. O que começou como uma rápida recomendação de livros virou uma conversa de duas horas sobre tudo. Desde os clássicos de Asimol, até óperas espaciais modernas. Ela falou sobre uma série que adorava, sobre universos paralelos, e eu compartilhei histórias dos meus favoritos da época da faculdade. Foi a primeira conversa real que tive em meses que não envolvia advogados, papéis do divórcio, ou cantadas ruins do Tinder. Durante aquelas duas horas, esqueci completamente de Caroline e de todo o drama. Eu era apenas um cara falando sobre livros com uma mulher bonita que realmente parecia interessada no que eu tinha a dizer. Depois dessa sessão improvisada de clube do livro, finalmente tive coragem de pedir o número dela. Minhas mãos tremiam enquanto eu o colocava no celular. Patético para um homem de 36 anos, mas algo nela me fazia sentir como um adolescente novamente. Saí daquela livraria com o número dela, com a recomendação do O Problema dos Três Corpos, e o primeiro sorriso genuíno que tive em meses. Fiquei relendo nossa conversa de mensagens naquela noite e percebi como aquilo era diferente de todas aquelas mensagens vazias do Tinder. Havia algo real ali. No nosso primeiro encontro de verdade, sabia que precisava contar a ela sobre meu divórcio em andamento. Ensaiei essa conversa na minha cabeça uma dúzia de vezes, esperando que ela fugisse ao mencionar minha ex-esposa louca. Mas Emma, sim, esse é o nome dela, apenas tomou um gole do vinho e disse, apreciou sua honestidade. Todos temos bagagem, e pelo menos você está lidando com a sua. E foi isso. Sem julgamentos, sem olhares estranhos, sem tentativas desconfortáveis de mudar de assunto. Ela até brincou que namorar um cara passando por um divórcio significava que nunca teria que se preocupar se ele era casado em segredo. Emma era como o oposto de Caroline em todos os sentidos, onde Caroline gritava nas discussões, Emma discutia calmamente as coisas. Onde Caroline exigia atenção, Emma dava livremente. Ela realmente se interessava pelo meu trabalho, lembrava detalhes de coisas que eu mencionara semanas atrás e nunca me fazia sentir mal pela situação do divórcio. Pela primeira vez em anos, me senti visto e ouvido. O melhor de tudo? Eu nem estava procurando por ela quando nos conhecemos, nada de aplicativos de namoro, nada de armações de amigos, apenas duas pessoas se conectando por causa de ficção científica numa livraria. Isso é algo que não dá para inventar. Cinco meses de namoro com Emma, e eu estava me apaixonando. Tudo parecia certo com ela, as recomendações de livros que enviava durante o trabalho, os bilhetinhos que deixava nos livros que me emprestava, a forma como realmente ouvia quando eu falava sobre meu dia. Mas Caroline ainda arrastava o divórcio, criando obstáculos a cada passo. Sempre que achava que estávamos perto de finalizar, ela inventava um jeito novo de atrasar as coisas. Assinaturas que faltavam, disputas de bens, contas conjuntas lembradas de repente, você nomeia, ela tentou. Emma foi incrivelmente paciente com tudo isso. Nunca me pressionou sobre o divórcio nem reclamou por estar com um homem tecnicamente casado. Ela simplesmente segurava minha mão durante as ligações frustrantes com Lucas e me lembrava que isso também passaria. Eu estava finalmente começando a me sentir feliz de novo. Realmente feliz, não apenas fingindo estar bem. Claro, foi exatamente quando tudo desmoronou completamente. Emma e eu tínhamos acabado de passar um sábado perfeito juntos. Almoçamos em um café adorável, fizemos compras, e estávamos voltando para o carro dela no estacionamento do shopping. O sol estava se pondo, e estávamos conversando sobre qual filme assistir naquela noite. Em um segundo, estou ouvindo ela rir de algo, e no segundo seguinte, meu mundo inteiro explode em caos. Eu ouvi antes de ver, um motor rugindo como se alguém tivesse pisado fundo no acelerador. Quando me virei em direção ao som, vi um carro vindo em nossa direção a toda velocidade, mas principalmente mirando em Emma. Meu instinto entrou em ação e puxei o braço dela para tentar tirá-la do caminho, mas não fui rápido o suficiente. O carro atingiu a perna dela, e eu assisti, horrorizado, enquanto ela simplesmente se partia. O som do osso quebrando misturado com o grito dela é algo que vai me assombrar para sempre. Ela caiu no chão, e eu fui junto, tentando proteger o corpo dela com o meu. Peguei meu celular para ligar para a emergência quando ouvi os pneus cantando de novo. O carro tinha batido em outro veículo e agora estava dando ré, o motor ainda rugindo. Foi então que percebi que não era um acidente. O motorista estava tentando nos atingir de novo. Emma chorava de dor, a perna dobrada em um ângulo horrível, e eu sabia que, se não a movesse, estaríamos mortos. Peguei Emma pelos braços e arrastei para entre dois carros estacionados, meu coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. Ela gritava de dor a cada movimento, mas eu precisava continuar. O carro avançou de novo, batendo nos veículos entre os quais estávamos escondidos. O impacto foi tão violento que acionou todos os alarmes dos carros na área. Nesse ponto, as pessoas começaram a correr em nossa direção de todos os lados, com celulares em mãos, gritando. Todo o estacionamento virou um caos. Alarmes tocando, pessoas gritando, Emma chorando de dor ao meu lado. Foi quando a porta do motorista se abriu, e eu juro por Deus, o tempo parou. Porque lá estava Caroline, saindo do carro como se estivesse chegando a uma festa. Ela aparecia exatamente como da última vez que a vi no escritório do nosso advogado. Exceto pelo olhar selvagem nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Ela vestia o mesmo casaco que costumava usar para trabalhar, o cabelo impecável como sempre, parecendo tudo menos alguém que acabará de tentar matar duas pessoas em plena luz do dia. A completa desconexão entre a aparência normal dela e o que acabará de fazer tornava tudo ainda mais aterrorizante. Isso não era algum incidente aleatório de raiva no trânsito ou um motorista bêbado. Era minha quase ex-esposa, que aparentemente estava nos perseguindo e decidiu que, se não pudesse me ter, preferia me ver morto. E ela não apenas tentou me matar. Ela mirou especificamente em Emma, que nunca fez nada além de me fazer feliz de novo. Olhando para a perna quebrada de Emma, ouvindo seus gemidos de dor, algo dentro de mim se partiu. E isso não era mais sobre mim e Caroline. Ela tinha acabado de tentar matar uma mulher inocente cujo único crime foi namorar seu quase ex-marido. Segurei Emma, tentando mantê-la calma enquanto mantinha um olho em Caroline, com medo de que ela tivesse uma arma ou tentasse terminar o que começou. Ver Caroline sair daquele carro foi como assistir alguém se transformar em um monstro bem na minha frente. Essa não era a mulher com quem estive casado por seis anos. Nem mesmo a mulher que peguei traindo em nossa cama. E isso era algo completamente diferente, uma criatura cheia de ódio usando o rosto da minha ex-esposa. A realidade do que tinha acabado de acontecer me atingiu como uma tonelada de tijolos. Caroline realmente tentou nos matar. Não em um momento de impulso, mas de forma premeditada e calculada. Ela deve ter nos seguido, esperado um momento certo e então deliberadamente tentado nos atropelar em plena luz do dia. Quando ela começou a caminhar em nossa direção, os saltos fazendo um som no asfalto como uma contagem regressiva macabra, eu realmente achei que ela iria tentar terminar o que o carro não conseguiu. O rosto dela estava completamente vazio, exceto pelos olhos. Eles queimavam com um ódio intenso que eu nunca tinha visto antes, nem nas nossas piores brigas. Graças a Deus, um cara com porte de jogador de futebol americano assegurou antes que ela pudesse nos alcançar. Mesmo assim, ela continuou tentando avançar, como um animal raivoso se debatendo contra uma coleira. Eu segurava Emma, tentando mantê-la calma e avaliar seus ferimentos, mas não conseguia tirar os olhos de Caroline. Essa mulher já tinha sentado à minha frente em incontáveis jantares, dormido ao meu lado por seis anos, falado sobre ter filhos juntos, e agora, ali estava ela, depois de tentar matar a mim e a minha namorada em um estacionamento de shopping. A desconexão entre essas duas versões dela fazia a minha cabeça girar. Como se processa o fato de que alguém que você amou o suficiente para casar acaba de tentar te matar? A polícia chegou com as sirenes ligadas, seguida por uma ambulância. Colocaram Emma na maca. Ela estava com muita dor, mas ainda tentava sorrir para mim, para me mostrar que ficaria bem. Caroline perdeu completamente o que restava de sua sanidade. Enquanto os policiais a algemavam, ela começou a gritar com toda a força. Não faz nem um ano, e você já está andando por aí com essa f***. O veneno puro na voz dela fez todos ao nosso redor recuarem. Ali estava ela, depois de tentar nos matar na frente de dezenas de testemunhas, e de alguma forma, em sua mente distorcida, ela era a vítima. A insanidade absoluta daquilo tudo me atingiu ali mesmo. Essa mulher me traiu, em nossa cama, com outro cara. Eu literalmente a peguei no flagra. Foi ela quem quebrou nossos votos matrimoniais, me culpou por pegá-la, arrastou nosso divórcio apenas por vingança. E agora, ela estava gritando sobre traição enquanto era presa por tentativa de assassinar. As ginásticas mentais eram de nível olímpico. Ela destruiu nosso casamento ao trair, e agora estava agindo como se eu fosse o vilão por seguir em frente? Parado naquele estacionamento caótico, observando minha ex-esposa sendo colocada à força na viatura da polícia enquanto ainda gritava obscenidades, com o sangue da minha namorada nas mãos por ter tentado ajudá-la, parecia que eu estava vivendo em uma realidade alternativa distorcida. A mulher com quem me casei, tinha acabado de tentar *** duas pessoas a sangue frio. E a parte mais louca? Ela genuinamente parecia acreditar que tinha razão. Como se flagrá-la traindo de alguma forma me tornasse o vilão dessa história? Toda vez que visitava Emma no hospital, esperava que ela me dissesse que estava tudo acabado. E quem poderia culpá-la? Cinco meses de namoro e a futura ex-esposa psicótica do cara tenta transformá-la em um enfeite de capô. Esse não é exatamente o tipo de bagagem com a qual a maioria das pessoas está disposta a lidar. A perna dela estava em um grande gesso. Ela enfrentaria meses de fisioterapia, e tudo por ter tido o azar de namorar comigo. Eu nem consegui olhar nos olhos dela quando contei quem era a motorista, apenas encarei o chão do hospital e esperei pelo inevitável. Eu não posso mais fazer isso. Mas Emma apenas pegou minha mão e disse, bem, pelo menos sabemos que ela terá bastante tempo para trabalhar sua raiva no trânsito na prisão. Ela realmente fez uma piada sobre isso. Essa mulher, deitada em uma cama de hospital com pinos na perna porque minha ex-esposa tentou a ***, estava tentando me fazer sentir melhor. Quando perguntei se ela tinha certeza de que queria continuar comigo depois de tudo isso, ela me olhou como se eu fosse louco. O que? Você acha que vou deixá-la vencer? Ela vai para a prisão e eu vou andar de novo, perfeitamente bem. Eu diria que saímos ganhando dessa. O escritório do promotor público estava em cima desse caso como arroz em branco. Acontece que várias câmeras de segurança capturaram tudo em HD glorioso. As imagens eram assustadoras. Era possível ver o carro de Caroline circulando pelo estacionamento primeiro, como um tubarão à procura de presa. Depois, ela estacionou por um tempo, apenas nos observando. O promotor disse que isso era crucial porque provava premeditação. Ela não simplesmente nos viu e reagiu. Ela nos perseguiu, esperou o momento certo, e deliberadamente tentou matar Emma. Eles tinham imagens dela passando pelo menos três vezes pelo nosso local antes de acelerar direto na nossa direção. As filmagens eram como algo saído de um filme de terror. Dava para ver o exato momento em que ela nos avistou, como ela esperou até estarmos na posição perfeita, e então acelerou. As câmeras pegaram tudo. O impacto inicial que quebrou a perna de Emma, Caroline dando ré para tentar novamente, eu arrastando Emma entre os carros. O promotor disse que era um dos casos de tentativa de *** mais claros que ele já tinha visto. Não havia espaço para defesas de insanidade temporária ou crime passional. Era tentativa de uma *** calculada, capturada em várias câmeras, de vários ângulos. A parte mais louca? Nas imagens, dá para vê-la retocando a maquiagem no retrovisor antes de tentar nos matar. Simplesmente ajeitando o batom como se estivesse indo para uma reunião de negócios, não para uma tentativa de duplo ***. O promotor disse que isso era mais um prego no caixão dela, mostrava que ela estava completamente ciente no controle do que fazia. Ela não era uma mulher que explodiu em um acesso de ciúme. Era alguém que planejou cuidadosamente o assalto da nova namorada do ex-marido, e garantiu que a maquiagem estivesse perfeita para a foto da ficha criminal. Todo o processo de divórcio foi suspenso porque, aparentemente, tentar *** para a nova namorada do ex tem prioridade sobre dividir a coleção de porcelanas. Passei meses indo e voltando entre o trabalho, o hospital para acompanhar a recuperação de Emma, e o tribunal. Meu chefe foi compreensivo no início, mas depois da décima vez que precisei sair do trabalho para resolver questões legais, percebi que a paciência dele estava se esgotando. Estava queimando minhas folgas como louco, passando horas com os promotores, e praticamente morando no tribunal, tudo porque minha ex-esposa não conseguia aceitar que eu tinha seguido em frente após ela ter me traído. O julgamento foi uma verdadeira aula de como mandar alguém para a prisão. Os promotores tinham uma montanha de provas que só crescia. Primeiro, as câmeras de segurança, seis ângulos diferentes de Caroline tentando transformar Emma em atropelamento. Depois, a procissão de testemunhas. Parecia que todo mundo naquele estacionamento ficou para dar depoimentos. A mãe de família que viu tudo enquanto carregava as compras. O adolescente que gravou tudo no celular. O policial aposentado que segurou Caroline antes que ela terminasse o que começou. Um por um, todos contaram a mesma história. Aquilo não foi um acidente, foi tentativa de um f*** em plena luz do dia. Emma foi incrível no depoimento, mesmo com a perna ainda engessada. Ela contou sua história sem se descontrolar. Descreveu como foi ver o carro vindo, a dor da perna se quebrando, o terror ao perceber que Caroline estava voltando para uma segunda tentativa. Tive que depor e contar ao júri sobre quando peguei Caroline traindo, o drama do divórcio, as mensagens ameaçadoras, tudo. Caroline ficou sentada o tempo todo, tentando parecer arrependida, enxugada. Tentando os olhos com lenços. O júri não se deixou enganar. Quando o veredicto saiu, foi de culpada em todas as acusações. Tentativa de um f***, agressão agravada com uma arma mortal, perigo imprudente, tudo. Mas então veio a sentença, e foi quando as coisas ficaram frustrantes. Doze anos. Foi tudo que ela pegou. Doze anos por tentativa de um f*** premeditada, e ela ainda poderia sair mais cedo por bom comportamento. O juiz acreditou totalmente no teatro dela de sinto muito, não estava pensando claramente. Ela ficou sentada lá chorando, dizendo que tinha perdido o controle e se arrependia profundamente de suas ações. Enquanto isso, eu estava sentado pensando em como ela retocou a maquiagem antes de tentar nos matar. Os promotores tentaram me explicar. É primária. Sem antecedentes criminais. Demonstrou arrependimento. Blá, blá, blá. Mas, qual é? Doze anos. Ela tentou matar duas pessoas a sangue frio. Ela nos perseguiu, planejou tudo, e teria tentado uma terceira vez se aquele transeunte não a tivesse parado. Emma poderia ter morrido. Eu poderia ter morrido, e Caroline pode estar livre em menos de uma década se se comportar bem na prisão. O sistema de justiça é engraçado assim. Você pode tentar matar alguém na frente de dezenas de testemunhas e ainda pegar menos tempo do que alguém pego com drogas. Mas sabe o que mais me irritou? Durante a sentença, Caroline teve a ousadia de se virar para nós e se desculpar, dizendo que não era ela mesma naquele dia. Como se existisse alguma versão de si mesma em que é aceitável tentar matar pessoas em um estacionamento. Emma apenas encarou o tempo todo, recusando-se a dar-lhe o prazer de uma resposta. Doze anos pode não ser o que esperávamos, mas pelo menos significava doze anos sem precisarmos olhar por cima do ombro em estacionamentos. É engraçado como uma tentativa de um *** muda a perspectiva de um juiz sobre pensão alimentícia. Depois do julgamento criminal, o processo de divórcio de repente se tornou incrivelmente simples. Caroline teve que participar por vídeo da prisão, parecendo ótima em seu macacão laranja. Seu advogado tentou argumentar a favor de alguns dos meus bens, mas o juiz cortou isso rapidamente. Acontece que juízes não têm muita simpatia por conjuges que tentam a *** os novos parceiros de seus seis. O juiz realmente disse, e eu cito, o tribunal não está no negócio de recompensar quem tenta cometer o *** vídeo com pensão alimentícia. Ela ficou com exatamente o que trouxe para o casamento, suas roupas, itens pessoais e a conta de comissária da prisão. A expressão do advogado dela quando o juiz negou cada um dos pedidos foi impagável. Nada de pensão, nenhuma parte do meu fundo de aposentadoria, nenhuma reivindicação sobre a casa, nada. Todos os meses que ela passou arrastando o divórcio, todas as exigências ridículas e reuniões adiadas, e no final, ela só prejudicou a si mesma. Se ela não tivesse tentado transformar em nenhum obstáculo na estrada, talvez tivesse conseguido algo no divórcio. Em vez disso, ela ganhou uma cela na prisão e documentos de divórcio que basicamente diziam, você não leva nada. Eu não podia continuar naquele apartamento, no entanto. Muitas lembranças de ter entrado e visto ela com aquele cara. Emma e eu encontramos um lugar ótimo mais perto do centro da cidade. É muito melhor do que meu antigo apartamento e tem uma vista incrível da cidade, e o mais importante, sem o fantasma da minha extraidora assombrando o quarto. Emma se recuperou completamente. Mal dá para notar que a perna dela já esteve quebrada. Ela brinca que ser atropelada valeu totalmente a pena porque se livrou da minha ex-maluca para sempre. Humor negro, mas bem, qualquer coisa que ajude a lidar com o fato de quase ter sido morta, certo? Às vezes me pergunto se poderia ter evitado tudo isso. Talvez devesse ter percebido os sinais quando ela começou a arrumar brigas sem motivo. Talvez devesse ter fugido quando ela se recusou a continuar a terapia de casal. Mas honestamente, a loucura nem sempre vem com uma bandeira vermelha gigante. Às vezes, ela se esconde atrás de um sorriso bonito e de sussurros de eu te amo, até que um dia tenta matar sua namorada em um estacionamento. Pelo menos agora posso dizer que estou genuinamente feliz. Emma e eu estamos pensando em nos casar na próxima primavera. Parece apropriado, já que nos conhecemos por causa de livros de ficção científica, e agora estamos vivendo nossa própria história louca com um final feliz. Claro, Caroline vai sair um dia, mas é para isso que servem as ordens de restrição. Além disso, o pai de Emma é instrutor de tiro e garantiu que ambos tivéssemos nossos portes de arma, caso Caroline decida tentar uma segunda rodada quando sair. Para quem está lidando com divórcios ou ex-malucos, documente tudo. Fique atento, e talvez evite estacionamentos de shoppings. E se estiver namorando alguém novo após um divórcio, talvez faça uma verificação de antecedentes primeiro ou, pelo menos, tenha certeza de que não é o tipo que tenta matar pessoas por causa de um término. Obrigado por ler minha história maluca Reddit. Ansioso para ler seus comentários, especialmente as piadas sobre carros. A favorita de Emma é, acho que Suiz realmente dirigiu esse relacionamento para o buraco. Sim. Sim, Emma e eu ainda frequentamos aquela livraria. Não, não estacionamos mais naquele shopping. Isto nos leva ao fim desta história. Quando alguém pede um relacionamento aberto, essa pessoa está interessada em alguém, ou já está traindo. E assim como no caso do autor, não foi diferente. Além de trair, a ex-esposa culpou o autor. E ainda quer que o autor fique com ela? Essa mulher é realmente delirante. No lugar do autor, eu não me sentiria seguro sabendo que ela sairá em 12 anos. Ele deveria considerar se mudar. E também deveria considerar uma ordem de restrição para quando Carolyn for liberada. Se eu fosse ele, não arriscaria. E você, o que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilhe seu like e um comentário.